Oi, oi gente bonita, tudo bom com vocês? No dia de hoje nós estamos aqui para jogar um escape de novo, mas agora nós vamos jogar de um... Assim, ele é inspirado em um outro escape. Tem um escape do Barry, grande, só que esse é do bebezinho, gente. Ele parece fofo, mas não é não. A gente não vai deixar em primeira pessoa e vai ir no fácil. Fácil. Então, ok, vamos começar. A gente sempre vai indo no fácil, mas dependendo de quantas visualizações tem, e se vocês quiserem também, né? A gente vai lá e faz de novo, só que agora com o... a opção de difícil. Abrimos aqui a porta. Continue socando, beleza. Espera aí. Pronto. Pronto. Prontinho. Vamos passar por aqui. E eu achei esse bebe Barry muito fofinho, né, gente? Mas parece que ele não é muito não. Mas ok, vamos clicar. Ok. Ok, conseguimos passar. Até que tá bem facinho. Ai, gente. Prontinho. Prontinho. Ok. Pega isso aqui. Ai, me pegou. Mas tem que clicar de novo? Acho que não, né, gente? Eu já cliquei. Gente, ó, é esse. Esse aqui, ó, são os escapes que tem. Se você quiser, é, de policial. Se você quiser, a gente joga... se vocês quiserem, a gente joga eles, ok? Mas, por enquanto, quando a gente chegar a 600 inscritos, talvez eu faça. De algum deles. Aquele ali é mais de terror e esse aqui é mais de brincadeira. Igual esse aqui. Que nem, ele tem vários brinquedinhos. Tem uma mesma fase que essa, só que é com aquele policial. E ele é até um pouquinho mais assustador. E também tem do cozinheiro, gente. Mas, também tem daquele que ele é um pouquinho mais parecido com o da Misenitrons. E se você não viu, vai lá assistir. Ele ficou bem mais curto, gente. Eu mostrei a sala secreta também. Então, se você quiser ganhar uma bad extra aí... Eu também expliquei o que é bad, tá, gente? Lá no vídeo. Então, se você não sabe... Aqui. Mas, e aqui? Ai, que fedor, gente. Pelo amor de Deus. Tá, ok. Vamos passar... Peraí, deixa eu pôr aqui. Eu gosto de pôr a setinha bem no meu personagem. Ok, gente. Então, temos aí... Ah! Entra no nosso grupo para... Não, não quero entrar em nenhum grupo. Obrigada. Na... 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 Não! Não, não quero, não quero. Obrigada. Não quero entrar em nenhum grupo, gente. Eu não quero desbloquear. Eu gosto de mim, gente. Eu gosto de mim assim. Mas, pessoal. Se vocês quiserem que eu... Grave um vídeo trocando minha skin aqui... Vocês dão bastante like, tá? Porque eu fico com bastante dúvidas sobre minha skin. Porque eu gosto muito de preto. Mas eu também gosto de muito clarinho, de fofinho. Então, quando eu vou jogar Murder Mystery 2, Eu coloco essa aqui para as pessoas terem mais medo de achar que eu sou boa. Mas eu sou boa, né, gente? Então, às vezes eu troco. E aí eu esqueço de trocar. Por isso que esse é um dos problemas também. Que é a minha esqueção. Acho que nem existe essa... Acho que o meu esquecimento. Esquecimento existe que eu sei. Tá. Vai passar mais uma. Ok. Passou mais uma. Essa aqui é a última, né, gente? Ok. Beleza. Pula aqui. E só... Deus mesmo. Ai, não acredito, gente. Ai, me pegou. Como é que eu vou fazer aqui? Pera aí. Ok. Tem coisa caindo? Não. Eu acho que essa porta não estava aberta. E como eu acionei lá... Agora abriu. Ok, gente. Passamos agora... Não? Conselhar. Por favor. Ok, gente. Não achei que era por aquele lado, mas ok. Oxe, filho. Ah, tá. Aquilo é de respawnar, gente. Eu sou louca. Ok. Beleza. Ai, eu adoro esse tipo de coisa. Vai. Vamos lá. Aperta aqui. Espera equipar. Não, na verdade... Uh! Viramos Superman. Uh! 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 A gente já tem agonia de pingar, assim, sabe? O bonequinho ali e voltar. Eu tenho agonia. Último bloquinho. Uh! Arrotei. Estamos arrotando ali. Por favor, para com isso. Que é muito constrangedor. Não faz isso. Ok. Você não vai escapar. Gente, eu acho ele super fofinho. Por aqui. Tá. A gente tem que pegar... Ah, gente. No... Eu já joguei o outro escape. Mas eu não vou dar... Eu acho que não vou dar spoiler. É que no outro tinha... Essa mesma fase, mas tinha que pegar a escada. E essa aqui já tem a escada. Só que também não tinha um bebê super fofinho falando... Você não vai escapar. Ai, nem... Ai! Nossa! Pra que isso? Nem parece que ele quer que a gente, tipo... Não escape porque ele não gosta da gente. É porque ele é meio tímido. Mentira, ele não gosta da gente, tá, gente? Não fica achando que quando é escape é pra escapar pra ser amiguinho dele, não. Ele quer o nosso mal. Não fica achando que... Não é isso. Ô, Deus. Não é por aqui. Pula aqui. Vai. Gente, eu tô... Eu tô bugando minha cabeça aqui. O que tem que fazer? Aqui, pronto. Gente, não se esquece de se inscrever no canal. Porque a gente tá quase com 600 inscritos. E aí vai faltar só 400 não, né, gente? Vai faltar 400. Ainda tá faltando muito pra gente conseguir mil. Então eu preciso da sua ajuda... Pra... A gente conseguir bater essa meta. Então se você puder, por favor... Faz esse favor pra... Tá, morre aqui, por favor. Beleza. Aqui, ó. Eu já desliguei uma. Aí a outra manivela tá aqui, ó. Prontinho. Aí a última tá pra lá. Essa aqui a gente... Aquela ali a gente já acionou. Não, não acionou não. É essa aqui que tem que acionar. Mas como é que eu volto? Ah, por aqui. Beleza. Da mesma forma que eu vim, eu vou voltar, né? Ok. Ah, não. Aqui é por onde eu vim. Tô louca hoje, gente. Perdão. Acabei de chegar... Pelo menos agora ele salva, né, gente? Porque eu dei um passo ali que eu acabei... Não percebendo que eu já estava... Fechar as válvulas. Eu acho que eu nem vi essa ponte. Ai. Pronto. Agora que a gente já fechou todas as válvulas... Não precisamos mais nos preocupar com isso, né? Aí, aí. Aqui é profissa. Aqui, aqui é profissa. Ah, aqui. Abri essa parte aqui. Mas tudo isso só pra isso. Nossa, eu vi alguma sombra. Ai, que susto. Que susto é proposital. Beleza. Ah, esse aqui não é tão rápido, gente. Dá pra passar... Mentira, dá não. É que esse aqui é mais de boa. Eu acho que é porque ele não tem muita coisa pra... Ele não é muito rápido. Mas ele também não é tão fácil, né? Ô, gente. Bugou o meu negócio. Peraí, vou usar o shift, então. Que aí não dá tempo nem pra pensar. Ele já tá virando a câmera de novo, né? Ok, agora vai dar certo. Ah, gente. O que eu tenho que fazer pra vocês me ajudarem? Esse escape do... Do... Bebê Bob... Barry... Bebê Barry... É até que... Legal, gente. Mas grande também, né? Ó, tipo... Eu tava pensando aqui. Então, esse Barry... Esse bebê Barry... É filho do Barry. Só que, tipo... Ele prendeu o pai dele. Porque ele tava lá. Vocês viram, né? Que eu mostrei. Que eu até comentei do outro escape que é mais de terror. Ai, meu Deus do céu. Que eu até comentei do outro escape lá que é mais de terror. Que é do Cabeça de Sirene. Mas ele também... Se vocês quiserem, também eu jogo. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Porque... Mas... Pode pular essa parte, tá, gente? Porque eu não sei... Nem sei se eu vou conseguir, né? Não sei nem se eu vou postar esse vídeo. Se ele vai tá bom ou não. Mas, tipo... Ele prendeu o pai dele. Se vocês quiserem, também eu faço... Eu faço o escape da... Do... De Cabeça de Sirene. Porque ele é bem legal também. Ai, finalmente! Se você pulou, gente. Essa parte... Muito obrigada. Porque nem eu tava aguentando mais. Ok. Ok. Conseguimos! De primeira, ó. Cai. Uh! Ai, agora a gente tem que derrotar ele. Tá. Bebê Gary, o chefe. Ai, gente. Ele é muito fofo. Fofo. Ai, eu não podia me pegar. Gente, eu não sabia. Gente, ele... Enquanto ele não vem... Ele já tá meio bugado, ó. Morreu. Gente, ele já tava... Ele já tava muito bugado. Fiquei feliz. Ah, tá saindo abacaxi, hambúrguer, tudo. Porque ele é o chefe, né? Ok. Agora a gente vai cair igual uma batata, assim, uma poteiro. Ok. Ui! Nossa! Oxi. Meu Deus. Meu Deus. Eu fiquei parada no ar, vocês viram? Ok, gente. Vou pedir mais uma vez pra vocês deixarem o like, tá? Porque eu vou pegar no pé mesmo. Vocês não se inscrevem no canal, gente. Vocês assistem meus vídeos aí. E só falar... Meu Deus do céu. Agora nem vou mais postar o vídeo mais pro meu canal. Porque tá muito, muito difícil. Ai, não. Morri. Ok, gente. Essa parte vai ser um pouquinho complicada. Tá. Vai passar esse. Beleza. Ah, gente. Não deveria ter feito isso. Ah, eu acho que eu tenho que ficar em primeira pessoa, ó. Porque em primeira pessoa eu tenho mais uma noção, assim. Uma noção maior. Ah, nem. Nada a ver. Eu não morri ano primeiro, agora eu morri. Então, não dá uma noção maior, não. Deixa eu pensar. Ai, meu Deus. Eu tô muito feliz. Isso. Ainda bem. Nem morremos tantas vezes. Ok. Aqui. Gente. Como é que eu não caio no meio desses buracos? E aí, meu Deus. E aí, meu Deus. Boa noite. E aí, eu vou falar, meu Deus. E morreu Bem feito Quem mandou rir de mim? Eu acho que ele nem tava rindo de mim Eu acho que ele tava rindo de quando eu jogava na barriga dele Oxe, Fê Obrigado por jogar Gente, eu nem cheguei Eu nem tinha chegado no negócio Como assim? Que legal Olha aqui Olha, de novo aqui Só que agora ele não tá mais aqui Ele tá onde? Não sei A gente passou, gente Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo Tchau